Música Corri atrás de uma onça preparando pra ver O estado de São Paulo atravessou o Paraná A caça que eu ativo, eu juro que não escapa A cartucheira falhou, peguei a onça no tapa A cartucheira que não presta, a caça que não forca Se eu perder, pouco me importa Música